Bom, seguinte galera, acabei de gravar o vídeo a respeito do norte do cristianismo, que seria a parábola do bom samaritano. Por que eu fiz aquele vídeo e agora vamos lá. Eu estava assistindo uma live do Humberto, do Saia da Matrix, e lá o Humberto falou da importância de se combater o neopentecostalismo na direita, porque ele é gigante e realmente é gigante, é gigantesco. Se você vê o poder das igrejas evangélicas hoje, eu acredito que seria o grupo com mais poder, até mesmo que a igreja católica, porque a igreja católica não tem o engajamento que a igreja evangélica tem, as neopentecostais. Não vou generalizar porque existem muitas igrejas evangélicas que são boas, muito boas sim. Então, o que acontece? Esse engajamento faz com que o neopentecostalismo seja talvez a maior força política que nós temos hoje no Brasil. E isso é sim uma grande ameaça para a esquerda, principalmente porque a esquerda bate no cristianismo a rodo, meu amigo, sinto muito, mas a maioria da esquerda, principalmente a esquerda revolucionária, que é a esquerda que o Humberto participa, ela bate no cristianismo como se não houvesse amanhã. Só que o que acontece? Por que diabos um cristão iria ficar na esquerda batendo desse jeito? Eu, que tenho um conhecimento, eu não vou falar um conhecimento muito bom, porque tem muita coisa que eu tenho que aprender ainda, mas eu tenho um esclarecimento a respeito da Bíblia, a respeito da Palavra de Deus, e sei que as críticas que eles estão fazendo não se enquadram aos cristãos, eu fico desconfortável, eu fico extremamente desconfortável de ouvir essas críticas. Principalmente porque geralmente elas não são direcionadas, elas não são direcionadas, ó, existe muito pastor pilantra que está te ensinando errado, sabe? E aí que está, qual que é o caminho das pedras? Uma que eu falo, se vocês continuarem desse jeito, batendo nos cristãos, vocês nunca vão conseguir penetração na classe proletariada, porque a maior parte da classe proletariada é cristã, ou é cristã católica ou é cristã evangélica. Ah, mas tem os urbanistas, ele está em minoria, cara, é pouquinho, é pouquinho. Vocês não vão nem fazer movimento na água, não vai adiantar. Se vocês não trazerem o verdadeiro evangélico, o evangelho, mostrar a Palavra de Deus para essas pessoas, mostrar que Jesus era uma pessoa bondosa, caridosa, e que esse lance aí de conservadorismo não se enquadra ao Jesus, e lembrando que não adianta você falar de Jesus se você tratar ele como uma figura simplesmente histórica. Se for pra você tratar Jesus como não Deus, nem fala nada, pelo amor de Deus, tá? Não vai fazer igual o Henry. O Henry é o pior... Cara, toda vez que eu vejo o Henry falando de Jesus, me dá vontade de dar um... Fala assim, mano, fica quieto, tá ligado? Fica quieto, não fala. Beleza? Porque ele quer fazer uma crítica construtiva, mas ele faz uma crítica construtiva batendo no cristianismo. Sei lá, mano, tipo... É surreal isso, cara. Tá? E não é, tipo, eu estou falando batendo no cristianismo, no cristianismo, né, é meio tenso falar verdadeiro, porque eu vou cair na falácia do espantalho. É diferente, por exemplo, de eu criticar aqui, Vamos pegar o Ciro Gomes, por exemplo, criticando o PT. O Ciro Gomes, ele critica o PT. As atitudes do PT. Só que ele não critica a esquerda em si. Seria mais ou menos isso. Se ele criticasse a esquerda como um movimento. Faz sentido você bater no PT, mas não faz sentido você bater na esquerda. A mesma coisa seria você fazer uma crítica ao cristianismo. Faz sentido você bater nas igrejas neopentecostais. Mas não faz sentido você bater no cristianismo como fé. Você tem que separar isso. Se você não sabe fazer essa crítica, não faça. Por favor, não toque no cristianismo. Não toque no assunto. Fala assim, Ah, o pastor é safado. Beleza, morre ali. Não fala do cristianismo. Beleza, galera. Valeu. E esse aqui é o meu recado aí pra vocês. Caso vocês queiram ter adesão na classe proletariada, Mano, ou vocês param de falar do cristianismo, ou vocês aceitem que essas pessoas têm fé que Jesus é Deus e assumam isso. Trate Jesus como Deus. Não adianta você ficar tratando Jesus como figura histórica. Não vai funcionar. Aí vai vir o cético aqui, vai falar, Ai, mas eu não sou obrigado a tratar. Cara, você não é obrigado, então não fala, não estou falando o que você falou, tá? Eu só estou dando um exemplo aqui. Beleza, valeu, até a próxima, fui. Hashtag payday site.